A CIDADE NO BRASIL Eu sou ecólogo americano, um cientista ecológico. E eu estava fazendo pesquisa nesse rio Paragué desde 2005. E quando entrei em contato com o Instituto Sustentar em Belo Horizonte, que me pediram para desenhar um programa para entrar no edital de Petrobras. E a gente entrou com esse projeto aqui, Bichos Pantanal. E ganhamos seletado pelo processo público. E esse projeto tem três partes. Uma parte é pesquisa. Outra parte é a conexão com a natureza, usando a ciência de conexão com a natureza e os benefícios que você consiga com isso em termos de saúde mental e físico. E a outra parte do projeto é desenvolvimento econômico. O Pantanal matogrossense tornou-se conhecido mundialmente devido aos bichos do Pantanal. Eu toda a vida trabalhei como piloto fluvial, né? E eu trabalhava nas pausadas como piloteiro, né? E nessa... numa dessas... desses dias eu conheci Douglas. E quando saiu o projeto, ele me convidou para ir para o projeto. Hoje recebemos visitas de jornalistas do mundo inteiro, né? Ou turistas, né? Temos recebido turistas que vêm. O projeto Bicho do Pantanal só veio agregar com a gente. Ideias novas que nós não tínhamos, hoje nós temos. De fazer belas trilhas, visualizações de animais, focagem de jacarés. Foi bem interessante porque começou a mudar um pouco a cabeça do pessoal, né? Aqui debaixo. Então começou a olhar com outros olhos a natureza, né? Começou a incentivar o pessoal, a mostrar o que é o meio ambiente, né? Começou a identificar bicho para o pessoal. Então isso é bem legal, eles começaram a valorizar o que eles têm. O turismo, por exemplo, de focagem, turismo de visualização de animais. O turismo de visualização de aves, né? De ver as aves. O turismo de fazer trilhas. Nós não tínhamos essa ideia. O Bicho do Pantanal, ele agregou tudo isso para nós. Eu tenho mais medo de ser humano do que de um, sabe? Recentemente, uma onça entrou em Cáceres, atrás de capivara. Parece que matou uma capivara nas ruas de Cáceres. Eu vi um barulho. O que eu olhei para trás era ela. E só o corixinho para mim. Falei, ai, ai, ai. Eu põe o nome nela de Michele. De Michel. E ela acho que com preta. Eu falei, Michele. Levantou, né? Me olhou, sentou, ficou com mão. Falei, ai, ai, ai. Pois ela foi na beira d'água, assim, vergonha. Estava cheia d'água, né? Foi lá, pegou ele para a nuca, trouxe e subiu lá em cima. Foi no vão da perna, hein? Secando ele. O vento veio e levou nós para a margem onde ela estava. Foi quando eu funcionei o barco e saí com a corda arrastando com tudo. Porque ela veio por causa que o barco, o vento levou o barco, né? Para cima dela. Eu falei, e agora para me voltar eu tenho que passar isso? Eu passei, não sei nada. Também nunca mais, eu fui lá. Tem pesquisas também de onça pintada. Porque cada onça pintada é diferente aqui no teto. Então você pode diferenciar os individuais. E desde 2005 eu tenho documentado, assim, 74 onças diferentes que estão usando essa região. O fato de que a caça de onça caiu tanto que ninguém quer uma pele de onça, sabe? Que não tem mercado comercial e as onças estão voltadas. Tem mais onças agora do que tinha uns 30 anos atrás. lindas aves do Pantanal, a riqueza das aves. Você tem mais ou menos 500 espécies no norte do Pantanal. Eu estou entre 800 e 1000 cantos que eu lembro na minha cabeça. Eu esqueço o nome de pessoa que eu encontrei ontem. Eu escuto uma ave que eu não escutei em 20 anos e eu sei quem que é. Imagina. O Tuyuyú, símbolo do Pantanal. Uma de três espécies de cicones que tem aqui no Pantanal. É um lindo animal. Uma curiosidade dele é que o vermelho que você encontra na garganta, ele também é cor-de-rosa, agora bem light. Mas se eles quiserem, eles virem isso bem vermelho. Eles controlam isso. O poder de conexão com a natureza é uma coisa que a gente tem muito prazer de trazer para todas as escolas públicas e privadas no município de Cáceres e município de Porta Estrela também. O projeto Bicho do Pantanal, como ele tem diferentes frentes, e isso tudo vem a contribuir com a questão de preservação. Uma das frentes que eu acredito que vai surtir resultado mais rapidamente é a questão da educação ambiental. Os jovens têm que conhecer o que a gente tem no ambiente porque a gente só consegue preservar e proteger aquilo que a gente conhece. Está comprovado, se você reconectar com a natureza, você abre o seu olho, a nova vida. E onde você vai, você leva o seu binóculo e você vê aves diferentes, que são parecidas ou que não são parecidas. Eu passei a conscientizar mais com o meio ambiente, então eu aprendi a dar mais valor nisso aí. Ninguém dava importância para isso. Hoje o pessoal, você vem ensinando, então é igual a onça. Antigamente todo mundo andava com morteiro aí, os ribeirinos. Hoje não. Porque eles sabem que é um atrativo. Então quando tem turista, eles também estão ganhando. Tudo tudo é um processo, né? A gente trabalha todo mundo junto. Então quanto mais bicho tem, mais gente tem, mais desenvolvimento. Então a tendência é só aumentar. Tchau, tchau.